Fala galera beleza seja bem-vindo ao meu canal aí fala professor Telmo hoje eu vou falar com vocês da nossa segunda aula de frações fica ligado aí que eu vou falar sobre fração própria imprópria e número misto então vou fazer vários exemplos e assista essa aula até o final que é fundamental você entender sobre frações Beleza então vem comigo vamos nessa galera então vamos lá pessoal aula de número 2 de frações e nessa aula a gente a gente tem aqui uma cartolina certo que a gente representa como uma unidade ou um inteiro o número inteiro certo beleza e quando eu tenho aqui uma cartolina e divido ela em várias partes e pinto somente uma já estou fazendo uma fração então pessoal quando eu divido em quatro partes sendo que uma parte eu vou usar de quatro que eu dividir certo então a parte de cima a gente chama chama de numerador então o número um aqui da fração indica o número de partes pintadas o tracinho representa a fração e 4 é o denominador da fração indica a quantidade de partes que a folha foi dividida então em cima a parte pintada embaixo é o que o número de de divisões de divisões que eu efetuei certo gente beleza vamos ver mais exemplos para gente fixar esse conceito de fração então vamos ver aqui nós temos aqui um círculo e foi dividido em três partes então a gente já sabe que o denominador vai ser três quantas partes estão pintadas estão pintadas aí você responde professor ou tem duas partes pintadas então vai ficar no numerador então em cima é 2 embaixo é 3 certo vamos lá tenta você responder agora nós temos 10 partes aqui certo então ela foi dividida em 10 partes então o denominador opa o número da parte de baixo da fração vai ser 10 e quantas partes estão pintadas aí você conta 1 2 3 4 5 6 7 7 então esse vai ser o numerador numerador 7 e denominador igual a 10 vamos treinar vamos treinar gente nós temos na letra c aqui nós temos três partes ela foi dividida em 3 sendo que uma uma está pintada então 1 sobre 3 não é isso vamos ver a letra d aqui quantas partes foi dividido ela foi dividida em 9 partes bom já sei o denominador quem a parte pintada agora foram cinco partes pintadas de verdinho então vai ficar 5 sobre 9 entender o conceito de fração gente é simples assim beleza então pessoal o caminho agora que a gente vai fazer vai ser o inverso ele te deu a fração e quer que você faça o desenho então você vai pegar o lápis borracha direitinho agora pegar um caderninho vai fazer o desenho para treinar certo então vem comigo então beleza pausou o vídeo já fez bom vamos lá três sobre quatro com quatro número de divisões correto então você vai pegar pode ser um círculo a pode ser um quadrado tanto faz faz quatro divisões quantos que você vai pintar três a parte de cima parte pintada então vai ficar assim ó quatro divisões certo e três vão estar pintadas beleza beleza isso aqui é uma fração vamos na letra b a letra b é sete oitavos não é lembra da primeira aula de frações que o cinema leitura primeira três quartos não é agora nós temos sete oitavos então a gente vai dividir oito partes certo e sete você vai pintar veja só oito partes está dividido e eu pintei 7 bacana vamos lá letra c agora vou dividir quantas partes 6 né porque ali ó o denominador é igual a 6 quantos eu vou pintar uma eu vou pintar apenas uma então de 6 optei apenas uma é assim que a gente apresenta essa fração de eu tenho três divisões certo e quantas pintadas eu tenho três também pintadas vai ficar desse jeito ó que legal que dá um inteiro isso aqui que a gente vai ver mais lá na frente certo beleza galera tranquilo tranquilidade né muito tranquilo até agora agora a gente vai entrar em frações próprias e impróprias vamos tentar entender o que o mundo que uma fração ela é própria e quando a fração é imprópria e quando ela é também aparente é imprópria e aparente certo então pessoal as frações próprias até um segredinho o numerador a parte de cima aquele número da parte de cima do traço vai ser sempre sempre menor que quem o denominador é aquele número que está de baixo vamos tentar entender isso daqui vamos ver essa fração aqui ó ela é chamada própria porque porque o 3 é menor que o 4 sim toda vez que o numerador for menor que o denominador você vai dizer que essa essa fração é própria sim outra maneira de você reconhecer essa fração é você fazendo a divisão quando você faz a divisão você vai encontrar um número menor que um quando o número é menor que um a gente diz que é imprópria ele compreendido entre 0 e 1 veja só eu faço a reta numérica que eu já falei aqui no canal sobre a reta numérica esse número vai estar compreendido nesse intervalo aqui ó entre 0 e 1 certo por isso é considerada própria certo gente guardou que é própria fração própria simples assim você olhou em cima olhou embaixo bom em cima é menor que embaixo em pó é própria e acabou só isso a quer fazer divide deu menor que 1 e maior que 1 e maior que zero é própria beleza vamos lá agora para frações impróprias veja vou fazer um exemplo nesse caso você que você tem que saber é que o numerador agora é maior que o denominador é o contrário da própria então a parte de cima vai ser maior que a parte de baixo vamos ver aqui então eu tenho aqui um exemplo eu dividi em cinco partes e pintei contas uma duas três quatro cinco uma duas três quatro cinco uma duas três total 13 partes pintadas de 5 divisões então esse aqui representa 13 sobre 5 a parte que estão pintadas e as divisões foram que 5 certo essa fração ela é considerada imprópria porque o 13 é maior que o 5 quando o numerador é maior que 5 é chamada de imprópria vamos ver mais exemplos vamos ver a situação aqui ó nós temos é três divisões mas só que eu pintei aqui aqui foi 5 tá vendo aqui eu tenho 5 pintadas ó então 5 sobre 3 se eu pegar esse número pode ver aqui ó que o número 5 ele vai ser maior que o 3 certo gente vamos ver outro exemplo nós temos aqui ó 5 partes 5 partes pintadas sobre 2 que foi dividido em duas certo e pode reparar aqui também que o 5 é maior que 2 então é imprópria então nós vemos aqui ó 25 tá vendo aqui ó tá vendo aqui que as divisões são 7 mas temos aqui 25 então isso aqui ó foram 25 partes pintadas sobre que 7 7 divisões 25 é maior que 7 por isso é considerada imprópria beleza guardou o que que é imprópria gente imprópria então é sempre o que o número inteiro certo certo ou maior que 1 certo mais uma fração seria isso daqui ó 1 mais 1 terço que a gente vai estar vendo aqui ó esse número ele é igual a isso daqui ó que a gente vai ver agora linha como eu estiver falando de números mistos então chamamos 4 sobre 3 de imprópria porque o 4 se eu dividir por 3 eu vou ter 1,3333 que a mesma coisa que 7 dividido por 4 olha só vai ser sempre maior que 1 3 dividido por 2 vai dar 1,5 9 dividido por 8 vai dar 1,25 então esses números são que maiores que 1 fazendo a reta numérica aqui vocês podem observar que sempre a gente vai ter alguns valores acima de 1 para frações o que impróprias certo gente então outra maneira de vocês provar que uma fração é imprópria e quando a fração é aparente repare o seguinte eu tenho aqui ó 4 e 4 pintei repare que eu tenho 4 sobre 4 então eu tenho 4 divisões e pintei 4 isso aqui se eu dividir vai dar 1 então é imprópria só que agora é chamada de imprópria aparente por que? porque é um número inteiro olha só vocês podem reparar que é um número inteiro vamos ver outro exemplo eu tenho aqui ó 9 pintadas de 3 divisões 9 dividido por 3 e deu o que? 3 inteiros não é isso? dá um número natural esse número natural é considerado imprópria e aparente beleza galera então nós vimos aqui a própria imprópria e essa aqui a imprópria aparente vamos classificar agora você consegue olhar pausa o vídeo e tenta identificar as frações que são próprias e impróprias conseguiu fazer? pausou? fez? então vamos lá vamos identificar aqui aí você vai passando o olho ó o de cima o numerador é menor que o denominador então essa aqui é própria essa daqui também é própria mais uma que é própria essa daqui acabou por favor essas três aqui são consideradas frações próprias porque o numerador é menor que o denominador certo gente? o restante é tudo imprópria imprópria ou imprópria aparente nós temos aqui imprópria aparente e imprópria mesmo certo? então tá aqui marcado beleza? conseguiu identificar? vamos fazer exercícios vamos praticar para você fixar bem esse conteúdo identifique as frações quais são impróprias e quais são aparentes então vamos lá a primeira é o que gente? o 3 é menor que 4 então é? própria olha só o desenho própria uma parte pintada três partes pintadas sobre quatro divisões beleza letra B aqui 4 dividido por 2 a parte de cima o numerador é maior que o denominador então é o que? é imprópria mas agora eu divido esse valor aqui não divido se ele é divisível então é chamada de aparente imprópria aparente e a D aqui ó a D galera olha só como ficaria imprópria aparente se eu pegar 6 dividido por 2 certo? e ficaria desse jeito aqui ó duas divisões certo? 6 partes pintadas a letra E é própria olha só porque em cima é menor que no embaixo e essa daqui é a letra F como ficaria? imprópria né? olha só imprópria 5 partes pintadas sobre 4 beleza? beleza pra treinar tranquilo então vamos lá agora vamos ver a parte de números mistos o que que é um número misto? a gente vai pegar o número e escrever da seguinte forma uma parte inteira tá? mais uma parte de fração essa parte inteira aqui está multiplicando quem? a fração o tracinho por isso que ele fica na frente do tracinho não fica na frente do 1 e não fica na frente do 4 ele fica na frente do tracinho certo? então nós temos aqui a parte inteira e a parte fracionada isso aqui a gente representa um número misto note que esse número misto 1 mais 1 sobre 2 ou meio é igual a 3 sobre 2 veja só nós temos aqui ó o que que é 3 sobre 2? é 3 partes pintadas certo? de duas divisões e a gente lê assim 1 inteiro e meio certo? vamos ver agora como que faz essa transformação vamos tentar entender como que transforma um número uma fração imprópria em um número misto certo? vamos devagarzinho nós temos aqui 9 quintos lembre das leituras que eu falei pra vocês de frações como que lê uma fração essa aqui é 9 quintos quero transformar essa fração em um número misto então eu vou pegar fazer o seguinte olha a manha que é eu vou pegar o 5 que é o denominador e vou assim colocar aqui na frente 5 sobre 5 e vou perguntar aqui ó qual o número que falta certo? para somar com 5 que dá 9 qual o número que falta que eu somado com 5 aqui dá 9 aí você fala ah é 4 então eu vou colocar 4 aqui certo? então vai ficar assim ó 5 mais 4 4 e tudo está dividido por 5 certo? porque é a mesma coisa gente eu posso como eu tenho o mesmo denominador eu posso somar 5 mais 4 que vai dar 9 certo? beleza fiz isso daqui agora 5 dividido por 5 dá 1 não é? então eu coloco aqui certo? agora ficou 1 sobre 1 mais 4 sobre 5 ou 4 quintos então eu vou colocar 1 aqui na frente multiplicando a fração certo? no lugar do mais eu vou tirar o mais e vai ficar 1 vezes a fração certo? que é 4 quintos 1 inteiro vezes 4 quintos beleza? esse aqui é um número misto você acabou de fazer vamos praticar? só com a prática se chega a perfeição vem comigo vamos lá nós temos aqui 10 sétimos correto? 10 sétimos como que eu transformo isso aqui em um número misto? essa fração imprópria então eu vou fazer o que? pegar o 7 colocar o 7 sobre 7 não é isso? e pergunto agora a você qual o número que falta para chegar a 10 aqui? qual o número que falta para chegar a 10? que eu somado com 7 que dá 10 qual é o número? que eu somado com 7 dá 10 aí você fala é 3 professor certo? é 3 eu coloco aqui certo? agora eu vou dividir o 7 dividido por 7 dá 1 vai ficar 1 mais 3 sétimos certo? agora o que eu vou fazer? eu vou colocar na frente ele vai passar o que? multiplicar o tracinho da fração ficando assim logo essa aqui é a resposta da letra A beleza? está pausando o vídeo tentando fazer junto comigo? vamos lá vamos fazer o outro aqui a mesma coisa qual o número que eu vou repetir em cima e embaixo? é o 6 então vamos botar aqui 6 em cima 6 embaixo certo? beleza? qual o número que o somado com 6 vai ficar 7? é 1 professor você responde então tá boto 1 aqui beleza agora é só dividir 6 dividido por 6 é igual a quanto? 1 agora ficou fácil é só botar ele na frente ali vai ficar 1 vezes quem? 1 sobre 6 ou 1 sexto ok? vamos lá gente vamos fazer mais então essa aqui está feita e agora? temos aqui a letra C e a letra D vem comigo hein? vamos lá 35 e agora? repare que agora vai dar um número maior que um inteiro então a gente vai ter que imaginar bom 4 vezes 9 dá 36 então passa passa de 35 então tem que ser 3 3 vezes 9 dá 27 então eu vou colocar aqui qual o número que eu vou colocar aqui em cima? 27 3 vezes 9 dá 27 então eu vou colocar o 27 aqui quanto que falta para 35? aí você conta 3 mais 5 dá 8 falta 8 porque 27 mais 8 dá 35 não é? ah beleza agora sim eu posso dividir o 27 por 9 quanto que eu divido o 27 por 9? dá quanto gente? 3 não é? então vai ficar 3 mais 8 sobre 9 ou 8 nonos ok? agora sim é só botar ele o 3 multiplicando o tracinho 3 vezes 8 nonos logo essa aqui é a resposta 3 inteiros vezes 8 nonos tá aqui o número misto esse aqui talvez foi o mais dificinho só você praticar que você consegue tá? fazendo exercício tudo se resolve e o último aqui é o que? gente essa fração é própria fração própria não é vira número misto guardem isso frações próprias não dá para fazer número misto não é possível transformar em número misto só frações impróprias beleza? vamos fazer agora o processo inverso vamos pegar o número misto e vamos transformar ele numa fração normal uma fração imprópria então como que eu faço isso? eu tenho aqui o 3 eu vou separar e vou colocar o sinal de mais 3 mais 2 sétimos certo? beleza feito isso como que agora que eu resolvo? a mãe é o seguinte eu gosto de resolver da seguinte forma eu multiplico 3 por 7 e somo com 2 certo? então 3 vezes 7 dá 21 soma com 2 21 com 2 23 não é isso? ou você faz o seguinte você multiplica esse número aqui por 7 em cima e 7 e coloca 7 embaixo ficando assim 3 vezes 7 21 aí eles ficam com o que? o mesmo denominador aí eu posso somar se eles tem o mesmo denominador eu posso somar 21 com 2 21 com 2 dá 23 olha que bacana beleza então 3 2 sétimos é igual ao que? 23 sétimos beleza gente? vamos praticar então vamos relembrar aqui então você pode fazer através dessa maneira que eu te ensinei que é 3 vezes 7 21 soma com 2 é a maneira mais fácil de fazer mas eu vou ensinar a outra manha também para vocês e o que eu faço? eu pego 7 depois no final e repito não tem um 7 aqui embaixo? é só repetir o 7 depois e aí fica 23 sétimos vamos praticar então vamos lá vamos praticar só com a prática chega a perfeição pausa o vídeo e tenta você você fazer hein? então vamos lá 1 inteiro 4 nonos eu separo coloco o sinalzinho de mais ok? beleza fiz professor e agora? bom você vai multiplicar por o 9 em cima e o 9 embaixo certo? é como se tivesse 1 aqui embaixo então eu coloco o 9 em cima e boto o 9 embaixo ficando desse jeito aqui e agora? é só somar mesmo denominador repete 9 mais 4 13 sobre 9 ou 13 nonos então a resposta aqui é 13 nonos transformamos um número misto e uma fração imprópria vamos lá fazendo esse daqui ó separa vai ficar 2 mais 1 terço certo? multiplico em cima e embaixo vai ficar o que? 6 sobre 3 ok? como eu tenho os mesmos denominadores como eu tenho os mesmos denominadores eu posso somar 7 sobre 3 beleza? então isso aqui está feito vamos lá vamos fazer mais pausando o vídeo tenta fazer agora pratique pratique para você ficar fera vamos lá eu tenho aqui eu vou separar vou colocar 1 mais 1 sobre 4 ok? vou multiplicar o 4 4 vezes 1 4 4 então vai ficar 4 sobre 4 certo? soma 4 mais 1 4 mais 1 5 repito o 4 5 quartos ok? então 5 quartos esse daqui agora o 3 3 mais 2 11 avos ok? lembre-se das leituras que eu ensinei 2 11 avos isso aqui se fala tá? então vamos somar o 3 o que eu vou fazer? eu vou multiplicar o 11 em cima e vou repetir o 11 embaixo então 11 vezes 3 dá quanto? 33 certo? então vai ficar assim 33 sobre 11 beleza? aí eu vou somar soma agora 33 com 2 33 com 2 dá 35 então essa fração aqui é a mesma coisa que 35 11 avos coloca aqui e está feito beleza galera chegamos ao fim da aula de número 2 de frações eu espero que você tenha gostado desta aula eu espero que você tenha entendido essa aula deixe o seu comentário nesse vídeo deixe aí um agradecimento deixe aí sua reclamação que é fundamental você participar compartilhe esse vídeo esse vídeo que eu estou passando para vocês se vocês compartilhar no youtube no facebook no instagram ou qualquer outro grupo do whatsapp vai ajudar o canal a crescer e já eu te ajudo e você me ajuda nessa missão beleza? bons estudos até a próxima valeu!